Lembrando, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, a palavra e a glória de Deus. Como somos o universo, batem bravas, grita em adeus e aclamações de alegria, porque se vive o Senhor, o Deus é santíssimo. O Senhor, a minha palavra, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu.